É justo, não tem bonzinho, nós somos ruim, entendeu? A gente pega firme no cara, é disciplina, cara, tem que chegar e tem que vencer. A propósito, quem não está afim de vencer não vai conseguir dar certo nessa filosofia. Agora, na prática, conta um pouquinho, eu tive a oportunidade de estar com você lá dentro da Electro, num bate-papo, nossa primeira conversa, e eu vi algumas coisas na prática, eu queria que você contasse um pouco, todo mundo vai ter essa oportunidade de entrar, de ser recebido por você lá, para que você mostre um pouquinho como é no dia a dia. Então, conta um pouquinho de pequenas práticas que são parte do dia a dia hoje, que caracterizam bem essa filosofia de gestão. Deixa eu aproveitar a sua pergunta, Gustavo, porque como a gente esteve lá, e o que mais me chamou a atenção de tudo, uma das coisas que mais me chamou a atenção em cima dessa prática que você perguntou para ele, foi que na visita que nós fizemos a todo o espaço, o Márcio cumprimentava todo mundo pelo nome. Isso me chamou muito a atenção, ele cumprimentava todos os funcionários, todos os funcionários, os que nós encontramos nos corredores, nas áreas, nas baias, no elevador, na academia, enfim, todos os corredores, ele cumprimentava todo mundo pelo nome, e isso foi uma coisa que realmente chamou muito a atenção. Eu saí de lá absolutamente impressionado com essa atitude. Em cima disso, eu acho que essa pergunta do Gustavo, cabe você complementar com isso, porque isso realmente é um exemplo de liderança que, nossa, quanto a gente precisa aprender? Olha, eu acho que vocês não precisam aprender tanto, eu tenho acompanhado vocês há bastante tempo, eu sei o quanto você é um cara muito admirado e competente nesse mercado, e você, hoje mesmo já falei o que eu escrevi na dedicatória que eu fiz no teu livro, é de verdade, eu acho que você tem um carisma interessante para um bom gestor, está indo muito bem. Então, a Fitness Brasil há muito tempo está na frente, né? Eu falo da humilde empresa da minha esposa lá, Pratiknet, que está sempre aí tentando, eu falei para ela que ia estar aqui hoje, ela falou assim, você está em um grupo seleto de gente boa que quer ajudar o Brasil, então, eu gosto disso, eu gosto de gente, então esse negócio de gostar de gente é uma coisa que nem sempre foi assim, durante muito tempo a gente sempre pensava assim de forma individualista, e é incrível quando você pensa também nos outros, como você prospera. Então, você não deve ser promovido, você deve ser aclamado, e para ser aclamado você tem que descer do pedestal e falar com as pessoas. É muito, mas muito importante que você não se sinta a única bolacha do pacote, né? Você precisa ser mais um. Fala, pô, mas eu sou o presidente da empresa, cara, será que eu não posso me sentir um pouco? Tem o limiar do acreditar em você mesmo e passar da conta. Uma coisa é acreditar em você e ter força no que você faz, e a outra coisa é esquecer daqueles que ainda não estão no lugar onde você também está. Então, a minha mãe sempre fala assim para mim, filho, você está progredindo bem e é legal, mas não se esqueça de quem ainda não progrediu, porque a única diferença entre você e quem não progrediu é o tempo. Porque se ele tomar a decisão, ele tiver a disciplina e a afetividade, né, a efetividade e a afetividade, ele também chega. Então, o que você pode fazer? Eu falei, criar pista. E como é que eu crio pista? Dando a mão. Muitas vezes a água não sai de dentro do poço se você não jogar uma corda ou um balde. Então, eu estendo a mão. E a melhor coisa que você pode dizer para uma pessoa é o nome dela. Tem gente que não sabe o nome do cliente, cara. Se você não sabe o nome do cliente, não vai comprar, tá? Esquece. Agora lá é uma missão complicada, né? São 3.713. Mas eu tenho gente que me ajuda. Eu tenho gente que a hora que eu chego no lugar, o cara fala assim, ó, ele chama João, ele chama Vinícius. Fala no ponto. Aí eu falo, é, legal. Não, papelzinho mesmo. A gente é caipira. Papelzinho. Porra, então é. Pô, ô, João, o seu nome está anotado aqui, cara, mas eu gostei de saber que você é o João, tá? Pô, legal, tal. E eu soube que você trabalha em tal coisa, eu soube que o seu filho... Eu me interesso. Eu gosto disso. Aprendi a gostar, sabe por quê? Porque as pessoas, cara, elas se encantam com isso. E eu adoro quando as pessoas ficam encantadas. Você tem que entender de volta. É porque isso vem pra mim, mas principalmente acende a chama delas. O exemplo que você pediu. Eu vou dar um exemplo de grande empresa. Eu penso de um que seja aplicável também a todo mundo. A gente criou uma rede social. Uma rede social. Tipo, qual é a sua rede social? É o WhatsApp? Se dane, qualquer uma. Crie uma rede social. Conversa. Mas não conversa uma vez por mês com o time. É toda hora, cara. Ó, tá ali, ó, conectado. Ó, tá acontecendo isso, tá rolando isso. Ou você já pensou nisso? Vamos trocando ideia. O tempo todo. E nós temos a nossa própria. E aí, as pessoas se comunicam por lá. E a gente percebeu. Pô, a gente pode fazer mais coisa ali dentro. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os nossos cargos e a gente publicou lá. Então, por exemplo, você quer ser o presidente da empresa. Você é o presidente da Fitness Brasil. Você quer ser o presidente, tá? Tem um monte de gente que quer ser o presidente também. Qual é a descrição do teu cargo? O que precisa pra chegar lá? Aí o cara vai olhar antes. Ele vai se preparar. E quando tiver vago, ele vai digitar lá que se preparou e tal. Aí, ah, então o Márcio tá preparado pra vaga do Gustavo. Então, quando acontece de você sair, a sua vaga fica disponível. E aí todo mundo que cadastrou, dizendo que te interesse e tem os requisitos preenchidos, são convidados pra participar. E o melhor é escolhido num processo aberto, aonde todos participam. Então, não é o gestor que escolhe, é o preferido. Então, o gestor participa, né? O que seria no nosso caso de presidente, o acionista participa, tem um comitê de pessoas. Se for pra ter gestão de pessoas, a equipe também entrevista. Aí você fala assim, pô, isso é justo. Ah, essa que é a sacada, cara. Processos justos. Você não fica feliz quando o mundo é justo com você? Todo mundo fica. E por que a gente não é? É a diferença entre ser bonzinho e ser justo. É justo, não tem bonzinho. Nós somos ruim, entendeu? A gente pega firme no cara. É disciplina, cara. Tem que chegar e tem que vencer. A propósito, quem não tá afim de vencer, não vai conseguir dar certo nessa filosofia. Porque só cabe quem acredita. E quem não acredita em si próprio, cara, não vai começar a remar. Entendeu? Tá longe. Agora, pensando numa empresa que não tem o recurso de ter uma rede social própria e que é um empreendimento pequeno. Eu uso sempre o exemplo da minha esposa, que ela é uma lutadora, né? Ela pega todas as práticas que são justas e fazem sentido e aplica. Então, por exemplo, chega lá, todo ano tem inflação, não tem? Por enquanto, eu ainda não vivi um ano sem inflação nesse país. Bom, então tem. Legal. Tá. Quanto tempo faz que você não dá aumento pro seu time? Puta, faz dois anos. Então você é injusto. É, mas eu não repasso na mensalidade todo ano. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos criar inovação, vamos inventar coisas novas pra gente ter produtos diferenciados, pra gente continuar crescendo e fazer com que o nosso time não perca. Porque o time que não tem nem ajuste de inflação tá perdendo dinheiro todo ano. Pô, então esse ajusto é... Quem vai fazer? Nós. Porque se o time percebe que você é justo com ele, ele te carrega nos ombros, aclamado. É simples. A gente faz isso de uma maneira, assim, integral. Pra todas as áreas, em todos os processos, a todo tempo. E o líder que não faz isso, tá fora. Eu já disse, a nova sociedade, os jovens, eles não vão aceitar essas coisas antigas que a gente vivia, que era pra poucos, sabe, isso é pra poucos, e poucos, cara. Nós estamos no mundo da coletividade, o mundo da rede social, onde todo mundo olha, todo mundo vê, todo mundo quer. E aí é pra poucos. Ou nós vamos criar uma rebelião, ou a gente vai compartilhar. Então vamos compartilhar de forma que todo mundo possa, e a gente levanta a média? Essa que é a sacada. Então, que prática que cabe pra uma empresa? Coerência, justiça, o que mais que precisa? Pô, esse ano meu lucro dobrou. Isso é o funcionário lá, o que a gente gosta de chamar de colaborador. Quanto você deu de aumento? Não, não rolou, não rolou aumento, mantive o emprego dele, já tá bom. Você gostaria se fosse com você? É, é uma incoerência, né? Pô, Márcio, nesse momento que a gente vive aí, essa discussão interessante sobre as gerações, gerações dos baby boomers, a geração X, os nascidos em 60 e 70, a geração Y, os nascidos em 80 e 90, né? E agora a geração milênia. Como é que você enxerga, porque eu acho que é um dos grandes desafios de liderança, de influenciar essas pessoas e trabalhar com toda essa linguagem do resultado, visto que essas gerações têm maneiras e comportamentos diferentes, principalmente por causa do comportamento relacionado à internet, né? Que mudou muito de 95 pra cá, com o celular, com a internet. Como é que você vê isso como um diferencial na aplicação do trabalho de vocês na empresa?